E te homo, não eis o homem Isso é o que dizem antes de levar ao julgo Popular o nome, a salvação desse rebanho é sempre adiada Eles preferem encher o rei e padecer de fome Eu não espero que me compreendam, me condenem Busco saber enquanto cês esperam que te ensinem A opção sempre será apresentada A ti sei que cê vai fugir, pois dá ouvido aos que oprimem Quando esqueci, for assim Aponte o dedo, sei que é sempre assim Se junte a bosta, é mais fácil assim Só não se ilude e pensa que é o fim Sai de finim, mas sem pensar no que dizer na volta Tão pianim pra planejar como será sua volta Brasil é venda, lucra quem vende lorota Roto umas verdades, logo tô sempre na forca Orca, não é nada, perto de nós seres humanos Alma, não se encontra, somos tão mundanos Fazemos planos sem pensar nos danos Na merda é sempre onde nós nos encontramos Eles, dito que é certo ou errado Tu compra o que é televisionado Sim, manipula a massa e vende fiado O conhecimento engessado Bloca o seu fim de tarde Mente arde, ideia age Não confunda inteligência com maturidade Garimpe, ache em si a sua independência Pra não precisar de alguém que faça a sua parte Porra Na hora da escolha, qual vai ser? Jesus ou Barrabás, quem que cê vai escolher? Na hora da escolha, qual vai ser? Jesus ou Barrabás, quem que cê vai escolher? Quanto vale seu poder nesse mundão aqui? Quanto custa ser você nesse mundão aqui? A caça às bruxas tá de volta, mas não vou cair Não, não vou cair, não Cês vão me ouvir Quanto vale o seu poder nesse mundão aqui? Quanto custa ser você nesse mundão aqui? A caça às bruxas tá de volta, mas não vou cair Não, não vou cair, não Cês vão me ouvir Quanto vale o seu lucro nesse mundo aqui? Quanto vai valer esse lucro quando tu partir? Sou caçado pelo que propago, mas não calo Até calar aqueles que não querem me ouvir Quanto vale o seu ego nesse mundo aqui? Até que ponto o seu ego vai te impedir De admitir que tava errado pra se corrigir E assim poder evoluir Victor chamando o B Yes This whole time I'm over I'm over I'm over I'm over You want me to push And We never miss you That's what Transcrição e Legendas Pedro Negri